Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, é o seguinte, mudanças no Clash Royale. Isso mesmo, a Supercell e o Clash of Clans anunciaram mais mudanças no Clash Royale. E agora no mecanismo de jogo, na parte de troféus. E cara, eu vi essa mudança, eu vi um pouquinho a respeito disso, um pouco antes de vocês, algumas semanas. E cara, pra falar a verdade, eu achei muito bacana, gostei demais e pra mim vai influenciar bastante também, rapaziada. É o seguinte, vamos lá, vamos entender, eu tô com a minha colinha aqui e nós vamos ver, eu vou ler aqui pra vocês, tentar explicar um pouquinho do que eles quiseram com essas mudanças. Essa mudança, né rapaziada, mudança central. Vamos lá, vamos entender um pouco a respeito do que se trata. Eles mencionam, eles colocaram uma nota nas redes sociais, no site e estão dizendo o seguinte, eles estão mudando a quantidade de reposição dos troféus a partir do momento que finaliza a temporada. É o seguinte, calma, vamos lá, vamos entender. Ao final de uma temporada do Clash Royale, as duas semanas, nós temos o seguinte, os troféus são zerados pra 3 mil, então se você tem 3.500 troféus, você tá na Arena Lendária, Arena Lendária é a partir de 3 mil troféus, como você sabe. Você tá com 3.500, eles zeram os troféus para 3 mil, voltam, né, é redondo, vai, zerar o cara vai pensar que eu tô falando com zero troféus. Eles voltam o troféu do cara para 3 mil e aí todo mundo começa a partir de 3 mil novamente. Isso daí é muito complicado pra quem conseguiu não chegar na Lendária, precisa de cartas lendárias. Por quê? Você chegou em 3 mil, faz mais uma batalha, de repente chega a 3.050. Aí você vai lá e fica com medo de atacar muito ou batalhar muito e voltar pra trás. Isso daí pode acontecer também quando zeram os troféus. Zerou os troféus, tá todo mundo com 3 mil. Tem caras muito fortes com 3 mil também. Se você procurar a batalha naquele momento, você vai pegar caras fortes e aí você vai ter problemas. Por quê? Porque você vai perder, provavelmente, vai cair da Arena Lendária e não vai mais ter a possibilidade de comprar cartas lendárias. Essa é basicamente a primeira ideia, mas vamos ler aqui o que tá acontecendo. E qual a mudança, né, rapaziada? Olha lá, eles falaram. Anteriormente, os jogadores acima de 3 mil troféus eram novamente colocados em 3 mil a cada duas semanas. Este, pra eles, é o season, o temporada. E são concedidos troféus lendários para todos os troféus acima de 3 mil que as pessoas tiveram. Ou seja, se ela terminou a temporada com 3 mil e 100 troféus, zera pra 3 mil, volta pra 3 mil os troféus dela e ela ganha 100 troféus lendários. É isso que é assim que funciona. A partir da atual temporada, ou seja, a partir de agora, você voltou pra 3 mil troféus agora e agora já não tem mais isso. Vamos ver. A partir da atual temporada, hoje, que começa hoje, né, realmente, os jogadores serão redefinidos para 4 mil troféus na próxima finalização de temporada. Ou seja, vamos lá, vamos entender. Hoje, zerou pra 3 mil. Você começa as batalhas. Chega em 3 mil e 500, 3 mil e 600, 4 mil, 4 mil e 500. Você chegou em 4 mil e 500. Finalizou a temporada. Você não vai perder 1 mil e 500 troféus e voltar pra 3 mil, correndo o risco de cair da arena lendária. Você vai voltar pra 4 mil. Olha a mudança. Mil troféus. Você volta pra 4 mil, você continua na arena lendária e você vai continuar a partir de 4 mil, rapaziada. Muito bacana. Olha a diferença. Você vai ter ainda mil pra cair de arena. Então é muito difícil. Nós gostaríamos que todos os jogadores sejam capazes de avançar sem problemas ao longo das arenas, eventualmente atingindo a arena lendária. E, finalmente, tendo acesso a todos os cartões lendários. Aumentando o reset da temporada para 4 mil, iremos ajudar a alcançar isso. Reduzindo a quantidade de jogadores que lutam na faixa de 3 mil troféus. Sempre por conta da queda para 3 mil troféus. Isso tentando se manter na arena lendária. Você caindo pra 4 mil, você já não vai ter a mais preocupação de cair de arena. Então você vai lutar mais tranquilo. E aí pode isso daí, o que acontece? Zerou pra 4 mil, a galera vai começar de 4 mil. Quem sabe o limite dos troféus vai aumentar. Essa é a ideia. Eles querem jogar os troféus até onde os caras consigam. Então eles vão entender até que ponto os caras podem chegar. São mil troféus a mais. É muito difícil. É muito complicado. O cara perdia mil troféus. Imagina o desespero começar de 3 mil novamente. Loucura. Além disso, implantamos uma mudança no sistema de troféus. Em 15 do 8. Essa mudança que já aconteceu. Para trabalhar em conjunto com isso que eles estão implantando agora. Antes da mudança, entre 0 e 1 mil troféus, o vencedor sempre teria troféus a mais do que o perdedor. Isso daí, eles aumentaram o range para de 0 a 2 mil. Então até 2 mil troféus, você sempre vai ganhar mais troféus do que perder. Isso daí é novidade, uma novidade boa, né rapaziada? Já foi, já aconteceu. Nota, depois dos 2 mil troféus, o sistema de vitória volta entre perder e ganha 1 para 1. Então novamente fica nivelado a partir de 2 mil. Então 2 mil e 100 troféus é nivelado, rapaziada. Depende da quantidade de troféus que você pega do adversário. Vamos ver. A combinação desses dois sistemas, a mudança dos troféus do range de 3 mil para 4 mil. Mais a mudança de até 2 mil troféus. Você ganhar mais troféus do que perder, eles entendem que vai ajudar os jogadores a progredirem mais suavemente ao longo das arenas. E ter acesso a mais cartões. E uma vez que você alcançou a arena lendária, você deve permanecer por lá por muito tempo. E não ficar caindo de arena e perder a chance de comprar cartões ou de ter mais cartões lendários. Essa é a ideia deles. E aí eles finalizam dizendo que nos vem na arena e que eles estão trabalhando para melhorar sempre, rapaziada. Essa foi a novidade, espero que vocês tenham curtido. Pra mim, eu entendo que faz todo sentido. Você voltava pra 3 mil, um cara que tá com 3 e 500, volta pra 3 mil, começa do zero, pega vários caras mais fortes que você em jogo, né, estratégia. O cara é mais experiente. Você cai pra 2,800. Você caiu de arena. Cara, é muito complicado, é muito chato isso daí. Então, o cara terminou a temporada com 3.600, ele vai continuar com 3.600. O cara terminou com 4.500, ele vai cair pra 4 mil somente. É muito bom, rapaziada. Então, eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam desse vídeo aqui embaixo. Já mete aquele like pra fortalecer o canal, a família. E se você não é inscrito no canal, não me venham como papagaiadas. Se inscreva agora que é a Supercell liberando novidade. Eu trago pra vocês aqui em primeira mão. É nóis, um abraço. Fui!